Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Aqui mais um vídeo de vendas no Orquilhar Fogás com a Jaqueline. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, por quê? O que você tem aqui nessa mesa? Ó, eu tenho essa aqui, a sua filha, tá? Essa é uma falso, Sogolovoli Brother. A Sogolovoli Brother, que é a Phalaenopsis negra, né? Isso. E aí tem duas variações, tem a Phalaenopsis Sogolovoli Brother, que é essa bordinha branca. Isso. Até tem um vídeo em espanhol no canal, se vocês quiserem conferir, tá muito fácil de entender. E tem ela toda preta, né? Sem essa bordinha. Sim, toda preta. Aí essa, a cor também é bem bonita. É, muito bonita, tem muitos caixas, é muito perfilhada, né? Porque é uma característica aí das Dorita Enopsis. Isso. Né? Às vezes tem até com ludas, assim, algumas também. Ah, já vem com cakes algumas, né? Com cakes na lateral. Até peguei uma já pra mim, tá, pessoal? Que quem vem aqui já garante aí, né? Então, essas prontas estão custando quanto aqui no Orquidário? R$ 80,00. Vai chegar na nossa casa com essa floração? Isso. A gente embala certinho pra chegar. Aí vai depender dos dias da transportadora que demora pra chegar aí na sua casa. Aí chega em certeza. Mas chega bem rápido, tá, gente? Chega bem rápido. O que a gente pede há alguns dias pra gente... Olha, essa aqui, por acaso, já tá com cake aqui lateral, tá vendo? Você compra uma planta dessa, R$ 70,00 já vem com duas, tá vendo? Não. Já tem com cake, porque a Dorita Enopsis também gosta muito de dar cakes, tá, gente? A gente pede há alguns dias pra gente deixar a planta secar um pouco, tá, pra enxugar. Porque aqui a gente tem uma rega constante. Então daí a gente deixa mais um tempinho pra enxugar pra tá colocando na caixa. Que é pra não dar mofo, com a temperatura, nem nada, né? Não dá nenhum fungo. É. Nossa, muito bonita aqui mesmo, gente. Vocês não vão encontrar em local nenhum essa planta aqui, tá bom? É um caixa maravilhoso. Essa brifenália também. Vai ter vídeo aí também sobre ela, se vocês quiserem comprar. Quanto custa essa brifenália? R$ 50,00. R$ 50,00, tá, pessoal? E aqui essa novidade de oncídio, que é um oncídio... Que é um oncídio espécie, né? Isso. É a roceoglossio grande. Nossa, ela tá linda. Muito bonita. Você pode trazer um pouco aqui a floração pra gente ver. Olha, gente, já tem vídeo no canal sobre ela, mas eu não sabia que aqui tinha bastante. E vocês podem garantir a de vocês aqui. É um tipo de oncídio e ele é bom porque ele não precisa de muita luminosidade pra florescer, né? É, pode deixar no mesmo lugar que você deixa a sua sal, tá bom? No mesmo lugar as falenópolis, pode cultivar ele. É muito resistente, tá bom? E ele entolceira rápido, né? Porque ele é um oncídio. E a questão do oncídio é isso aqui, ó. Toda traseira vai dar bulbos novos, ó. Tá aqui já dando um bulbo novo. E ele não precisa ter época pra florescer, tá? Toda vez que esse bulbo amadurecer, já dá uma nova florada. Então, são várias vezes durante o ano, né, Jaque? São várias vezes durante o ano. E é uma flor bem bonita, bem grande. É bem bonito. Olha o tamanho. Você já conhece a chuva de ouro, parece a chuva de ouro, só que dito, né? Super aumentada. É isso mesmo. Porque tem também uma motociculosa um pouquinho menor, né? Que dá mais flores, mas tem menorzinha. Quanto tá custando essa planta? Tá saindo 60 cada uma, tá? Você consegue entregar pra gente com essa floração? Consigo, gente. Ó, vai na haste floral também, né? Se tiver disponível. Se não, vai na floração e chega com a floração, tá? Tá. A floração dela chega a durar aí uns 20 dias, tá bom? É, mas é muito bonito, tá, pessoal? É linda. Linda essa planta. Não, é maravilhoso. Tá? É rosto grosso grande. É um oncídio, uma espécie. Sim. Vocês podem estar aí na sua casa aí, florescendo várias vezes durante o ano. Não precisa ter... Super fácil de cuidar. Não precisa estar na luminosidade. Pode ser numa varana, pode ser no apartamento, né? Porque as pessoas procuram muito planta para apartamento, né? Pode, pode ser no apartamento. Então, pode ser a um oncídio Twinkle também, pode ir em apartamento, asfalenopsis. Muito boa. E essa? Rosto grosso grande. Então, garanta as suas aí. Que número que eles podem ligar? É no WhatsApp mesmo, 940671581. Tá bom. Quem tá atendendo a gente agora? É a Rayane. Tá bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa é o Rosto grosso grande, tá? Tem várias plantas aqui, garanto as de vocês aí. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Obrigado, Jaqueline, mais uma vez. Até a próxima.